Se eu te chamo tu vem, se eu te chamo tu vem A casa já tá vazia, a janta tá arrumada Hoje vai ser só eu e você aqui Não quero saber de nada, pode ficar pelada Hoje vai ser só eu e você aqui A casa vai balançar, os vizinhos vão reclamar Mas ninguém paga minhas contas, então deixa pra lá Sei que tu quer vir correr perigo, sabe morro pra ficar comigo Mesmo sabendo que eu sou envolvido Tchau Tchau Tchau